Final Campeonato Nacional Infantil a Juvenil Categoria de Comitê Iniciado Femenino, menos de 44 kg Haka Inês Rodrigues, do Núcleo de Karaté de Sangalhos E ao Beatriz Ávila do Clube Karaté Shotokan, Angra de Euroísmo dos Açores e neste momento a Beatriz Ávila receber uma falta de categoria 1 por contacto na sua adversária Portanto, 0 a 0 do marcador neste momento e nesta final Ambas as atletas com uma postura proactiva e agarrida na procura de marcar ou de pontuar Sim, temos aqui uma série de ataques de ambas as partes E neste momento mais uma entrada a Jordan Suki quase que em simultâneo mas Inês Rodrigues a receber desta feita a categoria 2 por contacto Tentativa a Jordan Guerin por parte da Beatriz Ávila, mas não pontuável Aqui temos mais uma entrada a Jordan Suki Por parte da Inês Rodrigues Exatamente E a sofrer uma falta Exato, e nesta categoria, embora haja movimento por parte dos juízes Quando, no momento de técnicas pontuáveis, não há atribuição de ponto por parte do juiz central Do árbitro central, porque esta categoria, assim, é realizada Portanto, o árbitro central só marca faltas E aqui está uma falta para a Beatriz Ávila Portanto, neste momento, ambas as atletas continuam Mais uma entrada a Jordan Suki por parte da Inês Rodrigues Confirmação de que não houve consequências significativas E a atribuição de categoria 1 a Inês Rodrigues por contacto à face Sim, há aqui uma série de faltas, no entanto, a Inês Rodrigues A Inês Rodrigues com uma postura superior Vamos ver a decisão do painel de arbitragem Por anteio E aqui está a entrega da vitória a Inês Rodrigues Portanto, campeã para a categoria neste Campeonato Nacional 2017 De infantil a juvenil Esta medalha significa que é o meu esforço e é muito importante também Eu ganhei porque acho que tenho treinado muito e expressei A Inês Rodrigues A Inês Rodrigues A Inês Rodrigues